A atriz brasileira Sônia Braga começará a gravar nesta segunda-feira em Barcelona o longa The Wine of Summer, uma coprodução de Espanha e Estados Unidos. No filme, as vidas de diversos personagens se entrelaçam enquanto eles vão em busca do amor. Sônia Braga vai fazer o papel de Elisa, uma mulher que viaja à Espanha para se encontrar com seu filho Nico. A atriz conta que sua personagem encontrou o amor de sua vida, mas foi traída. Mas esse amor o traiu. No entanto, Sônia Braga destaca uma importante mensagem do filme. Segundo ela, o longa mostra que todos têm o direito de amar a todo momento, não importando a idade ou o momento da vida da pessoa. A todo momento, amar outra vez, não importa a que idade, não importa quando, é um direito. A gravação de The Wine of Summer em Barcelona acontecerá até o dia 29 de outubro. Depois, a equipe seguirá para Los Angeles, nos Estados Unidos.